A pequena Gleidny não esconde o cardápio preferido dela. Eu gosto de fazer de lanche, como bastante pizza. Um tipo de alimentação que não ajuda em nada na saúde das crianças. Pensando em mudar esta realidade, o Programa Municipal de Nutrição levou hoje centenas de estudantes para o parque da cidade. Na infância que os hábitos alimentares são formados, e a gente sabe que quando a criança já é obesa, a chance dela continuar obesa na idade adulta é muito grande. No dia de prevenção contra a obesidade infantil, nada melhor que uma caminhada, atividades físicas e dicas para uma boa alimentação. Tem gente que confessa, se não fosse a fiscalização dos pais, passaria dos limites. A minha mãe chama, por causa que ela fala para mim maneirar nas coisas, quando eu vou comendo, assim, chocolate, pizza. Antes eu comia três pedaços, aí na hora que eu vou comer, ela fala para mim maneirar, e eu como só dois, três vezes um. Segundo um estudo publicado pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, cerca de 15% das crianças no país são obesas. Em São José dos Campos, um levantamento feito pela Secretaria de Saúde revelou que 25% das crianças entre 7 e 10 anos do ensino público estão acima do peso. Infelizmente está em uma média bem alta, né, a gente gostaria que esse valor fosse menor. Agora, a gente sabe que existem municípios como Santos, que são do mesmo pódio de São José, existem pesquisas que mostram em torno de 30%. Mariana diz que segue a risca todos os conselhos, ou pelo menos tenta, e admite a importância de uma alimentação saudável. Eu como tomate, pepino, alface, mas também como bife, arroz, feijão, lanche.